E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Nesse vídeo, então, nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar a equação diferencial do movimento amortecido e nós vamos estudar os diferentes casos que ocorrem para esse tipo de resposta. Nós já vimos em um vídeo anterior, quando nós temos um sistema que não tem amortecimento, que ele só é um sistema massa-mola, qual vai ser a resposta de um sistema massa-mola? Então, quer dizer, se nós tirarmos essa parcela do amortecimento, nós vamos cair, naquele caso, de um sistema que é oscilatório. Então, se ele é um sistema oscilatório, sistema massa-mola, sem amortecimento, onde a equação diferencial fica MX dois pontos mais KX igual a zero. Nessa condição, nós chegamos no quê? Nós chegamos em uma resposta que vai ser X igual a um C₁ seno de ωn vezes T mais um C₂ vezes o cosseno de ωn vezes T. Onde essa constante C₁ é uma condição de contorno, Então, o C₁ vai ser igual à posição, ou melhor, à velocidade inicial, no instante T igual a zero, dividido pela frequência natural. E o C₂ é a posição inicial do sistema. Então, isso aqui seria o quê? Seria a condição da resposta para um sistema oscilatório, quer dizer, um sistema que não tem amortecimento, ele cairia nessa condição. E, com isso, nós podemos fazer a substituição desses elementos aqui. A resposta para um sistema oscilatório vai ser o quê? Um X, no lugar do C₁, vai ficar a velocidade inicial, no instante T igual a zero, sobre ωn, vezes 1 seno de ωn vezes T, mais o C₂ seria o teu X₀, quer dizer, a posição inicial, 1 cosseno de ωn vezes T. Lembrando que ωn vai ser a raiz de K sobre M. Se nós pensarmos agora em resolver essa equação diferencial MX, dois pontos, mais um BX ponto, mais um KX igual a zero, nós vamos precisar daquela equação auxiliar. Qual seria a equação auxiliar? Chamar ali o elemento de λ, né? Então, nós teríamos o quê? Nós teríamos um Mλ² mais um Bλ mais K igual a zero. E ele pode ter o quê? Ele pode ter algumas condições. Quais seriam essas condições? Por exemplo, começando com um sistema subamortecido. Então, no sistema subamortecido, nós sabemos que o fator de amortecimento ele está entre zero e um. Então, no sistema subamortecido, ele tem ali um fator de amortecimento localizado entre zero e um. E nessa condição dele ser subamortecido, nós teríamos que determinar aqui a frequência natural amortecida, que seria o ωa. Quem que é o ωa? seria o ωn vezes a raiz de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. E também lembrando que nessa condição do subamortecido, para você determinar esse fator de amortecimento, ele vai ser o quê? Ele vai ser o valor do amortecedor dividido pelo coeficiente de amortecimento crítico, né? O coeficiente do amortecedor na forma crítica. O coeficiente do amortecedor na forma crítica é 2 raiz de km ou 2m ωn. Então, isso aqui é o teu fator de amortecedor crítico, no caso do amortecedor. A resposta para esse tipo de sistema, que é um sistema subamortecido, ele vai ser uma resposta exponencial. Como que é essa resposta? Seria um x igual a um e elevado a menos xi ωn vezes t, que multiplica um c₁ seno de ωa vezes t, observa que aqui é a frequência natural amortecida, mais um c₂ cosseno de ωa vezes t. Como que nós vamos determinar essas constantes aqui? No caso, para esse sistema subamortecido, o valor de c₁ vai ser x₁, que multiplica a tua posição inicial mais a tua velocidade inicial, dividido pela frequência natural amortecida, ωa. e o c₂ vai ser a posição inicial. Então, seria o x₀. Quer dizer, a posição no instante t igual a zero. Então, eu substituiria o valor de c₁ nessa condição, o valor de c₂ nessa condição. Não vou substituir aqui para não ficar poluído, mas aí você sabe qual é a condição que você tem para esse tipo de sistema. Na condição do amortecimento, de eu ter um sistema ali criticamente amortecido, então, sistema criticamente amortecido, o fator de amortecimento vale 1. Então, é aquele caso onde ele não oscila, né? Então, o fator de amortecimento é 1. E a resposta para esse tipo de sistema vai ser um x igual a um c₁, que multiplica um e, menos o ωnt, mais um c₂t, vezes 1e de menos ωnt. As condições de contorno aqui. O valor de c₁... Opa, não estava aparecendo aí, né? Agora sim. O valor de c₁, ele vai ser a posição inicial, seria o teu x₀, e o valor de c₂, ele vai ser a tua velocidade inicial, quer dizer, a velocidade do instante t igual a zero, mais a posição inicial, vezes 1ωn. Vou fazer a mesma coisa. Não vou substituir aqui, mas são as constantes que estão relacionadas a esse tipo de amortecimento. Seria o sistema criticamente amortecido. Quando nós falamos um sistema superamortecido, então o sistema superamortecido é aquele sistema onde o xi ele é maior do que 1. Caso daquelas portas, né? Onde tem aqueles amortecedores que demoram tempo para chegar na resposta. Aqui, vale salientar o seguinte. Nesse caso do superamortecido, existe uma frequência em alguns livros que ele chama de frequência natural superamortecida. Essa frequência natural superamortecida seria um ωh. Quem é esse ωh? Seria um ωn que multiplica um xi² menos 1. Pode ver que, nesse caso, a raiz não vai ser complexa, porque esse valor aqui vai ser maior do que 1, então essa raiz aqui não vai ser imaginária. Então, com isso, nós podemos ter uma resposta de que forma? Um x igual a um e de menos xi ωn vezes t que multiplica um c1e de ωh vezes t mais um c2e de menos ωh vezes t. E daqui eu tiro que c1 para essa condição superamortecida ele vai ser um ωh menos um ωn vezes xi que multiplica a posição inicial que seria o x₀ mais a velocidade inicial sobre um 2 ωh. 2 ωh. E o c2 ele vai ser o quê? ele vai ser um ωh menos um ωn vezes xi que multiplica a sua posição inicial x₀ menos a velocidade inicial sobre 2 ωh. Então, aqui nós temos os casos relacionados a os sistemas com amortecimento. então, esses elementos eles compõem o quê? Eles compõem as respostas dos sistemas oscilatórios com amortecimento além do próprio sistema oscilatório. Então, não esquece aí de deixar o seu like no vídeo se você gostou do vídeo e também fazer a sua inscrição no canal ativando o sino para as notificações. Até o próximo vídeo!